Inclusive pelo modelo que ela foi criada, porque as agências reguladoras possuem mandatos não coincidentes para que justamente tenha a capacidade de trabalhar a política pública, que é do governo, do Poder Executivo, de qualquer governo, a precedência do Poder Executivo e a regulação pela agência reguladora. Isso está muito claro, é só ler o que a gente escreve mesmo, o que o legislador escreveu. Quem tem que regular é a agência reguladora, quem tem que fazer a política pública é o Executivo, quem tem que fiscalizar os dois é o legislativo. Senador, só para ficar mais claro, o que depende de uma data de votação? O que é a eleição? Não é a eleição, é você, nesses dois esforços concentrados que nós teremos no mês de agosto e mês de setembro, aquelas pessoas que questionam e que têm alguma mudança para o ponto de vista, que eles consigam convencer da mudança ou se o relator e a comissão convencer essa pessoa de que chegou no texto ideal. Aí pode se votar em qualquer momento. Então a ideia é, se não passar no esforço, primeiro esforço, no segundo? No primeiro esforço, no segundo e se finalmente não passar em nenhum dos dois, vai a gente votar até o final do ano. Mas no final do ano sai. Eu acredito que sim, não faz muito sentido. Eu não posso fazer previsão, mas o que eu posso dizer é que está pronto para ser votado. Várias perguntas, talvez uma coisa... Desculpa, só insistir em uma coisa. Quando o senhor diz que está pronto para ser votado, é porque o senhor entende que não há nenhuma mudança substancial que seja necessária e que é mais uma questão de compreensão do que mudar o texto, é isso? Eu acredito que depois de ter feito mais de 145 aproveitamentos de emenda, mais de 150 audiências públicas, a gente não pode ter a prepotência, a arrogância de dizer que está pronto para votar. Mas que muita coisa já foi resolvida e a gente precisa se concentrar nos últimos consensos, isso é verdade. Obrigado.